Fala pessoal, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como baixar e instalar Fórmula 1 2016 e o link do download vai estar aqui na descrição vocês vão precisar de um gerenciador de arquivo, que no meu caso aqui é o S-File Explore mas vocês podem usar outro aí de sua preferência depois que vocês baixar os arquivos do jogo, que vai estar aqui na descrição vocês vão abrir aí o seu gerenciador de arquivo vão em armazenamento interno se vocês estiverem baixado pelo Mega, vocês vão na pastinha Mega mas como eu baixei pelo Median Fire, vai estar na pastinha Download vocês dão um clique sobre ela vai vir essa pastinha pra vocês vocês pressionam três pontinhos, extrair, para e dá um OK feito isso, vai começar a extrair eu vou pausar, quando estiver terminando, eu volto tá terminando de extrair aqui, vai vir essa outra pastinha, vocês dão um clique sobre ela esse é o APK esse é o OBB vocês dão um clique sobre o APK instala dá um instalar dá um concluído, não abre pra não dar erro pressiona o OBB três pontinhos mover para Android OBB e dá um OK feito isso, o jogo já tá funcionando normalmente é só jogar e dá um instalar ...race at the Autodromo Jose Carlos Pache circuit here in Sao Paulo. And as any of the 80,000 capacity crowd will tell you, this is going to be a fantastic race. You are on the grip that we wanted. See to it that we improved throughout the race. We are on the grip. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.